E o Cruzeiro continua forte no mercado, depois de anunciar uma contratação, vários nomes vêm surgindo e aquilo que eu te digo sempre, toma cuidado com esse tanto de nome aí, porque nem tudo que brilha é ouro, nós precisamos estar bem atentos, sempre atentos às informações e às desinformações, eu não vou cansar de falar isso para o meu público, porque as pessoas que me acompanham precisam, eu tenho elas como pessoas importantes e que precisam sempre estar bem informadas no meio esportivo, porque afinal de contas é o que move o torcedor do Cruzeiro, é o que move o torcedor brasileiro, o futebol brasileiro em si, ele é carente de informações verídicas, então a gente preza por essas informações, a gente está sempre procurando trazer algo mais próximo do concreto possível, porque a gente sabe também que nada é 100%, mesmo porque no futebol não existe verdade que dura 24 horas, e é por isso que nós tomamos todo o cuidado do mundo. Ontem nós trouxemos aqui a informação sobre o Rodrigo Caio, e muito provavelmente o Rodrigo Caio não vem. Hoje, ao vivo, nós recebemos uma informação, eu recebi uma informação, de que poderia estar havendo um tipo de conversa com o Everton Ribeiro, e a galera fica salientada, né? A galera pensa e... Poxa, a informação chegou, eu não passei a informação, mandei para o Rafa, pedi ele para poder apurar, enquanto eu mantinha a dinâmica do programa, ele apurou, e não, viu pessoal, não tem chance nenhuma, embora eu tenha recebido essa informação de uma fonte muito importante para mim, que vem me ajudando bastante ao longo desse trabalho, desse trajeto que a gente escolheu traçar aqui na plataforma, mas não existe nenhuma possibilidade do Everton Ribeiro, a conversa estava começando a ganhar forças aí nas redes sociais, a gente sabe bem que todas as anelas que abrem, o torcedor do Cruzeiro vai, volta no passado, e começa a pensar nesses jogadores que hoje, totalmente fora da nossa realidade, embora o atleta não vá permanecer lá no Flamengo, para o Cruzeiro também ele não virá, ok? Rodrigo Caio, dificilmente virá vestir a camisa do Cruzeiro, está mais para não do que para sim, houve uma tratativa do Cruzeiro e eu recebi a informação, trouxe a informação sem nenhum medo dela, porque é informação que vem de fonte confiável, porém, nós fomos apurar hoje, durante o dia, aquele trabalho todo de apuração, manda mensagem para um, liga para o outro, procurando, está próximo, embora o Vene Casagrande tenha noticiado um algo um tanto diferente, nós tivemos uma informação hoje de que o Cruzeiro havia oferecido ao atleta um contrato de produtividade, e isso fez com que o atleta não aceitasse, não está errado mesmo, porque ele passou pela lesão, está jogando, e com isso o Vene Casagrande, a gente foi acompanhar também, para poder saber dos setoristas renomados, reconhecidos e bem requisitados que temos hoje no cenário do futebol nacional, e ele disse que o Cruzeiro estaria oferecendo um contrato até o final da temporada que vem, um contrato mais extenso, pensando na formatação da equipe para a temporada que vem, mas parece que a coisa está se esfriando, o que nos resta é aguardar. Bola da vez agora, Lucas Crispim, Lucas Crispim que é um meia atacante, que veste a camisa do Fortaleza, hoje que aliás amanhã é o rival do Cruzeiro, o Lucas Crispim, é um meia que me agrada muito, não vem sendo muito aproveitado lá no Fortaleza, já é um sonho antigo do Cruzeiro, não digo da diretoria, porque a diretoria é de 2022, mas em 2021 foi cogitado, desde que fez uma boa passagem, se não me engano, no Guarani, eu acho que foi isso, quando foi contratado pelo Fortaleza, o Cruzeiro já havia tentado esse jogador, sem sucesso, mesmo porque o Cruzeiro não tinha sucesso em absolutamente nada naqueles anos. 2020, eu lembro, 2020, 2021, jogadores, um deles é o lateral Vitor Luiz, Vitor Luiz falou, não, no Cruzeiro eu não vou, não vou jogar no Cruzeiro, não, porque a gente não tira a razão do jogador, não, mas a gente ficava bolado, ficávamos nervosos com aquilo, 2020, 2021, ninguém queria nem jogar no Cruzeiro, aí depois que a conversa mudou, agora é outro cenário, agora é aquele Cruzeiro, né, do Ronaldo, fenômeno, se você vir para o Cruzeiro, você vai ser visto pelo mundo inteiro, isso é um fato. Aí eu fico imaginando o diálogo dos jogadores, ah, rapaz, aqui no Cruzeiro o salário, ele cai antes do tempo, né, nem espera vencer para poder cair, e o outro fala, não, rapaz, como é que faz para poder jogar nesse time? É, é o Cruzeiro, está ressurgindo, obviamente ainda com as suas limitações financeiras, mas com muita austeridade, muita inteligência, muita capacidade de gestão, e não encontra tantas dificuldades com o atleta, né, mas quando fala dos valores e tal, entra outros clubes no meio da conversa, e a coisa já muda de patamar, porque nós sabemos o que é que movimenta o futebol, muita gente fala assim, a paixão move o futebol, não, o que move o futebol é o dinheiro, paixão é só para torcedor, que não tem condições, né, Cruzeiro amanhã faz um jogo importantíssimo, não teremos um grande público lá no Mineirão, mas cerca de 30 mil torcedores com certeza comparecerão no estádio para poder empurrar o Cruzeiro rumo a mais uma vitória, horário ruim, essa data FIFA tira um pouco daquele apego, né, mas acredito eu que vencendo, o Cruzeiro vencendo o Fortaleza amanhã, contra o São Paulo, é jogo de casa cheia, é jogo grande, dois dos maiores clubes do futebol nacional se enfrentando, o Cruzeiro com um retrospecto imensamente negativo, acredita? Imensamente negativo diante do São Paulo, mas é o Cruzeiro, vamos buscar a vitória, eu, 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 estou contando com seis pontos nas duas próximas partidas, e acredito que irá acontecer. Começa amanhã, 3 a 0 Cruzeiro, contra a equipe do Fortaleza, vamos pegar o elevador de novo, vamos ficar ali em cima até onde der, depois quando começar a descer, a gente já garantiu, vamos lá, Cruzeiro, Lucas Crispim, a bola da vez, se vier, jogador polivalente do meio campo, faz as duas funções mais próximas da área, e também consegue jogar do lado, bom nome, será que vem? Sei não, hein?